TV comunitária, canal 6 da NET, núcleo sindical e hoje nós temos na nossa programação dois queridos convidados, dois sindicalistas, trabalhadores, agora recém-aposentados da Petrobras, Emmanuel Cancela, que eu diria, Emmanuel, que dispensa apresentação. Você já tem nos ajudado aqui em diversas análises, mas o Emmanuel Cancela é também fundador da Central Única dos Trabalhadores, da Federação Única dos Petroleiros e da Federação Nacional dos Petroleiros. E eu diria que no Sindicato RJ, Emmanuel só não foi o que ele não quis ser, o que achou por bem. Joacim Pedro foi ex-diretor também do Sindicato RJ, é diretor atualmente do Sindicato de Caxias, onde temos uma refinaria de grande porte e também é um dos dirigentes, na verdade, o presidente do Fórum dos Trabalhadores da Indústria Naval e do Setor Petrófico. Joacim Pedro, boas-vindas. Emmanuel Cancela, e você, Joacim, boas-vindas ali para a nossa telespectadora e telespectador. Boa noite, telespectadores, companheiros e companheiras. Eu vim aqui a convite do Soriano, do meu companheiro Emmanuel, que fomos companheiros da direção do Sindicato RJ, uma diretoria combativa, onde nós, em 2002, acompanhamos a entrada do governo progressista, governo dos trabalhadores, que trouxe inúmeros benefícios para a nação brasileira. E um dos principais, na minha avaliação, onde eu atuei mais efetivamente, Soriano, que foi a indústria naval brasileira. Porque os governos anteriores deixaram de lado esse grande patrimônio que é a indústria naval, só se preocupava em afretar navios. E com a entrada do governo, presidente Lula, ele abraçou essa causa e soube da necessidade do Brasil, que é a sua extensão territorial. E com mais de 8 mil quilômetros de costa brasileira, de oceano, bemada pelo oceano, a necessidade de fazer polos de construção naval, seja no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, seja em Pernambuco, em Suape, seja no Rio de Janeiro. Então, ele abriu um leque da indústria naval brasileira. E com isso, construiu alguns navios importantíssimos, como o João Cândido, que foi o nosso almirante negro, e o Celso Furtado, alguns intelectuais, como tivemos também o Dragão do Mar, tivemos vários navios. O Oscar Niemeyer, navio de gás, que já está navegando, então, enfim, vários navios. Porque nós chegamos no pico, Soriano, neste governo de 2002 a 2013, até 85 mil trabalheiros da indústria naval, direto. Para cada trabalhador direto na indústria naval, você tem quatro indiretos. Então, você vê o que era a retomada da indústria naval. Quando esse governo entrou, Soriano, havia apenas cinco mil trabalhadores. O governo do propista do Temer. Não, quando entrou o governo do Lula. Estou fazendo do Mar. Exatamente. Exatamente, o governo do Lula. Que ressuscitou. Que ressuscitou a indústria naval brasileira, ressuscitou em Rio Grande, construiu plataformas. Dizia que o povo brasileiro não tinha know-how para construir plataformas e nem eram preparados. E ele provou com isso que nós tínhamos condições de construir plataformas no Brasil. Fizemos aqui no Brasil a P50, a P62, e estávamos agora... E várias plataformas, na Alessandra, e estávamos agora para a P74 e a P75, que seriam construídas aqui no Rio de Janeiro, que levaram essa plataforma para Rio Grande e agora querem levar essas plataformas para Singapura. Quando o governo golpista entrou, o governo Temer, esse governo golpista, que não tem legitimidade para assinar documento nenhum, porque ele não foi, ele entrou através de um golpe, ele acabou com a indústria naval brasileira. Então, de 85 mil trabalhadores, hoje nós temos apenas 8 mil trabalhadores. No Brasil inteiro. Então, você abriu um polo de construção naval em Manaus, na Bahia, em Ceá de Paraguaçu, em Sulap, em Rio Grande, você teve 15 mil trabalhadores direto no estareiro de Rio Grande, em São José do Norte, construindo plataformas e navios. Então, Soliano, eu espero que esse governo golpista saia, que entre um governo nacionalista, um governo que seja patriota, que possa fazer a retomada da indústria naval brasileira. Obrigado, Brasil. Eu queria também um depoimento do Emanuel Cancela. Nós todos aqui temos um enorme orgulho, no bom sentido, de ter trabalhado na Petrobras. E Emanuel Cancela não só trabalhou no setor administrativo, como também na parte operacional. Um pouquinho aí do seu momento de refinaria. Olha só, primeiro, boa noite a todos os telespectadores. Agradecer ao pessoal da técnica aqui, o Max e o Aquino, que sem eles a gente não teria esse programa. Agradecer à TV comunitária do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente Francisco Soriano, essa oportunidade, da gente falar, por exemplo, sobre a Petrobras, que foi a única empresa brasileira que surgiu nos braços do povo, na rua. E tem que ser dito que nenhuma daquelas pessoas que participaram da campanha O Petróleo é Nosso, na década de 40 e 50, nenhuma delas trabalhava na Petrobras. Nenhuma delas, não é? E a Petrobras foi criada em 53 e correspondeu a todas as expectativas, ou seja, o público é testemunha que nunca faltou derivados de petróleo em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O Joacir falava da indústria naval, nós chegamos a ter uma das maiores indústrias navais do mundo. Primeiro na década de 80 e Fernando Henrique acabou com tudo. Era só no Rio de Janeiro a indústria naval. Depois no governo Lula, ele estendeu para o Brasil inteiro a indústria naval, construindo navios e plataformas, gerando emprego e renda para o país. Entra esse governo golpista e destrói. Hoje nós estamos, na verdade, em resumo, construindo navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. Um país de 13 milhões de desempregados. Isso é um absurdo. É um tapa na cara da sociedade. Tivemos também uma das maiores frotas petroleiras do mundo. E, como dizia um diretor da Transpetro, que eu não me lembro o nome agora, ele falava, quando você cria um polo industrial como a indústria naval, você não vai só fabricar navio para Petrobras, você vai receber encomendas do mundo inteiro. Porque, se você pegar os estaleiros onde são fabricados a indústria naval brasileira, por exemplo, em Sigapura, que é o principal, não sei agora, mas na época, os estaleiros lá eram feitos de bambu. Os trabalhadores não tinham carteira assinada. E você pega na Petrobras uma indústria de ponta, que criou o nosso centro de pesquisa, que é da Petrobras, ela que criou cientificamente todas essas plataformas, que botou no papel e construiu a produção do pré-sal. Toda a tecnologia foi desenvolvida dentro da Petrobras, que chegou a ganhar o terceiro prêmio, considerando o Oscar, da indústria do petróleo, por desenvolvimento da tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Petrobras, numa refinaria, lá de Paulina Replan, maior do Brasil, de ter trabalhado aqui na sede da Petrobras, de ter participado dessa história, que não é uma história de uma empresa que nasceu nas ruas, no braço do povo. E, além de abastecer o país de derivadas ininterrompidamente, desde lá de 1953, ainda desenvolve uma tecnologia que permite a descoberta do pré-sal, que garante o nosso abastecimento de petróleo nos próximos 50 anos, no mínimo. Qual é a empresa que oferece isso ao Brasil? Então, eu tenho muito orgulho, e os brasileiros têm que ter muito orgulho pela Petrobras. Eu ainda soube Petrobras, depois nós vamos falar de outros temas, mas eu também, eu trabalhei na Rota Nacional de Petroleiros, que vende antes a Petrobras. Justiça seja feita, ela foi criada no governo Duta, no plano SALT. SALT 50, ela foi criada em 25 de abril de 1950. É. Três anos na Petrobras. SALT significa saúde, alimentação e transporte. É, no famoso SALT 50. O plano SALT, né? Modesto, mas não é o Salto 50. É, todo o Modesto da Silveira, grande lembrança. E me parece que ela já foi a terceira maior frota do mundo, com mais de 80 navios, né? Ela foi, ela foi, ela teve na terceira colocação de flota de navios petroleiros. Teve uma época, Soriano, que havia os conflitos no Golfo Pérsico, né? E havia necessidade de construir navios de grande porte. Então nós tínhamos Felipe Camarão, né? Cairu. Qual era a capacidade? Era disso. Um, dois milhões de barril de petróleo. Dois milhões? Dois milhões de barril de petróleo. Dois milhões? Dois milhões de barril de petróleo. Era o chamado super petroleiro. Super petroleiro. Porque era uma área de conflitos, e você tinha que ler que, você não podia ter uma, uma frequência muito grande de... O canal de chuvas fechado. Então, o canal de chuvas fechado, os navios de lá abasteciam, e traziam petróleo para o Brasil. Então, hoje, o nosso consumo está em perto de dois milhões, algumas coisas. Então, naquela época, esses navios abasteciam o Brasil por dois, três dias. Um navio daqueles. Então, nós tínhamos seis navios para esse percurso. Também tínhamos, Soriano, navios minero-petroleiros, que eram Maracá, Mafra, Morretes, Maraú, construídos na Veró, Minha dos Reis, que saíam carregados de minério, deixavam minério no Japão, e de lá seguiam para Novorossis, que na Rússia, ou o Golfo Pés, que voltavam com petróleo. Esses navios tinham uma capacidade um pouco menor, de 135 mil toneladas, mas eram navios que levavam petróleo, e levavam minério, aliás, e traziam petróleo. Tínhamos os navios químicos, que levavam os produtos químicos para a América. Nós tínhamos os navios de gás, enfim. Nós tínhamos, da década de 70 até 1990, que quando começou a... Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso começou... Na verdade, começou o último navio a ser construído no Brasil, que ele começou em 90, foi entregue em 95, que foi o livramento, no estaleiro Caneco, que era um estaleiro centenário. Então, esses estaleiros, estaleiros centenários. O Max trabalhou no Caneco. O Max trabalhou no Caneco. Então, ele sabe a história do Caneco. Mas ele tomava chope lá com Caneco também. E tinha também a que veio para o Brasil, a escavagima do Brasil, que se instalou aqui, uma escavagima do Brasil, que veio construir os navios aqui. E isso o Lula trouxe de volta, porque as empresas vinham construir os navios aqui, com tecnologia coreana. A Coreia não existia no mapa de construção naval, quando o Brasil era o terceiro colocado. Não diga-se de passagem. Um resgate histórico. A nossa indústria naval começa já na época do Império, Manel. Um arsenal de marinha, naquelas épocas de D. Pedro, já construía navios no Brasil. Isso. E a Petrobras começou com salto de 50, que eram aqueles navios que nós chamamos de Clartes-Presidente. Presidente Campos Salles, Pepe Moraes, o presidente Dutra, que foram navios construídos, e o presidente Juscelino, sabe o que aconteceu na época do golpe? Eles proibiram que se falasse o nome JK. Isso. Aí, esse navio, especificamente, temos que batizar com outro nome. Então, claro, nós... Isso é o que é a histeria de uma ditada. Inicialmente, veio seis navios do Japão para cá, foram os primeiros navios, não eram construídos, depois vieram para cá o salto de 50, que era aquilo da tua história, mais ou menos, lá nos anos de 50, quando começou a criação da Fronap. Depois, ela entrou no ramo da construção naval. Agora, o que mais me entristece hoje, que nós temos duas escolas, o Soriano, de mania mercante, uma no Pará, que é o SEABA, Centro de Instruções Almirante Braz e Aguiar, e temos no Rio de Janeiro o SEAGA, Centro de Instrução Almirante Caça-Aranha, que formam os profissionais para navegar nos nossos navios, da mania mercante. E hoje, você forma os seus tripulantes e não tem onde embarcá-los, porque há uma disputa grande. O Brasil, esse governo golpista, está trazendo os tripulantes peruanos, nada contra os peruanos, mas nós temos que, primeiramente, alocar os brasileiros, gerando emprego e renda aqui. Nós temos aí, Simão, graças a Deus, Simão, desculpa, Soriano, graças a Deus, fizeram um levantamento lá em Laguna, Santa Catarina, quantas famílias eu tinha embarcado nos navios brasileiros. Fizeram um levantamento, tinha mais de 50. Fui homenageado com a medalha Anitta Garibaldi lá, em Laguna, Santa Catarina. Fizeram mesmo o levantamento em Angra dos Reis, fizeram o levantamento aqui no Rio, então eu ganhei uma medalha na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio, junto com o meu companheiro Emmanuel, que estava lá. Você é gaúcha e também ganhou, tinha um cidadão carinhoca. É do cidadão carioca, você é gaúcho, né, há 41 anos aqui, ganhei da cidade do Imbé. Tudo isso na indústria naval brasileira, de você ter colocado essas pessoas para navegar. E hoje eu me entristeço que as pessoas me procuram e eu não posso fazer nada, porque o desemprego nos nossos navios já está gigantesco. O que você, marinheiro, moço, oficiais, agora estão com... Vem aquele pool da construção naval, começaram a investir nos engenheiros de construção naval, e formaram vários engenheiros de construção naval. Hoje estão desempregados, o Fernando Henrique, o... Temer. O Temer. Outra desgraça da época do Fernando Henrique foi o Lloyd Brasileiro. O Lloyd Brasileiro, que tinha mais de 100 navios, era até mais do que a FNAP, acabar com o Lloyd Brasileiro. Então, enfim, eles acabaram com a indústria naval brasileira. Acabaram com a nossa marinha mercante, que era um orgulho mundial. Você aqui também sentou praça na marinha, você que foi marinheiro também. Eu tive a honra que agora em... em 2018, estou fazendo 43 anos de formado na marinha, na época quando eu entrei em marinha de guerra, né? Hoje é marinha brasileira, mas eu ainda entrei com o logo, marinha de guerra. Sabe cantar o Cisne Branco? Ah, de norte a sul. De norte a sul. Você sabe que está em dois tons, lá maior, depois a segunda parte lá menor. Eu sou ruim de cantar, né? Tu faz muito bem no acordeão isso aí, né? Você na viola também. Mas o Emanuel cancela. E por que que Lula é culpado disso tudo, hein? Quem manda ele querer que o Brasil seja autossuficiente em refinação, autossuficiente em asfalto, autossuficiente em construção de aviões, de aviões? O Lula é culpado pelo pleno emprego, foi o primeiro governo que o país chegou ao pleno emprego, é culpado de botar milhões de jovens da periferia, do morro e da favela, nas universidades, é culpado de ter tirado o Brasil do mapa da fome, da ONU, é culpado de ter tirado 39 milhões de brasileiros da zona da pobreza. Culpado de pagar a dívida externa brasileira? Culpado de pagar a dívida com a FMI. Elevar o salário mínimo em termos de dólar, né? Ele eleva de 80 e pouco de dólar para 300. Nunca chegava a 100 dólares. O grande desafio dos governos brasileiros, até a chegada do Lula, era colocar o salário mínimo em 100 dólares. Chegou a mais de 300. então é culpa do Lula, né? Então eles não querem deixar o Lula ser candidato, está mantendo ele preso, mas toda essa misancene é para impedir a candidatura dele. É como aquela frase do Lacerda para Getúlio. Não pode ser candidato, se for candidato não pode fazer campanha, se fizer campanha não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse e se tomar posse não pode governar. É o que eles estão fazendo com o Lula. Por isso que a sociedade, nós não podemos abdicar da candidatura do Lula. Não podemos. Mesmo não votando nem ninguém. Não, nós não estamos aqui dizendo que a sociedade tem que votar no Lula. Não é isso. Tem que garantir ao Lula a condição dele ser candidato. Ele não é melhor que ninguém. apesar de ter sido um dos melhores presidentes desse país, talvez comparado lá ao Getúlio Vargas, não sei quem fez mais pelo povo, pelo país, mas não é defender o Lula, é defender o direito do Lula dele ser candidato a presidente da República. É só isso que a gente quer. Eu acho que a maioria das pessoas de bem defende isso. Hoje já defende isso. Então ele esprende o Lula. Primeiro, toda essa campanha de queimação, se vai prender, não vai prender, que Lula é dono do sítio de Atibaia, do Triplex, do Guarujá, tudo no sentido de queimar a imagem do Lula. Aí vem as pesquisas. O Lula é o primeiro das pesquisas. Aí depois, condeno o Lula. O Lula é o primeiro das pesquisas. Prende o Lula. O Lula continua o primeiro das pesquisas, porque o povo não abre mão. Então o povo tem que deixar claro e está deixando, porque toda essa jogada de prender o Lula, por exemplo, é para botarem no ostracismo, para ninguém falar mais dele. É o tema mais falado na grande imprensa golpista, até por eles, e nas redes sociais. É o Lula preso. Então, é a culpa do Lula. Só para o triplex, você tem um site, você tem um Facebook e um YouTube. Você falava que o juiz Moro nunca deixou ninguém ver o que tinha dentro do triplex. E falava que tem reforma lá no valor de 2 milhões. Eu nunca falei. Quase, então, eu nunca vi uma reforma de apartamento custa 2 milhões. Só a reforma 1 milhão e 300, né? E aí você falava também que as notas fiscais vieram de Curitiba e estão muito falsos. Não, a jogada foi o seguinte. Tem um vídeo que mostra o momento que o Moro fala... Aliás, tem dois vídeos que é interessante a sociedade buscar para ver. Um é o depoimento do porteiro do prédio que disse que viu a reforma. Fala com todas as letras que viu a reforma, que a dona Marisa foi lá acompanhar a reforma e tal. Esse vídeo é interessante. Um cara que foi candidato a vereador do PSDB, lá de Guarujá. Então, e aí, no momento que o Moro, no julgamento lá, no depoimento do Lula, quando ele fala da reforma do triplex, que era principalmente para botar um elevador exclusivo para o Lula, para isso, para chocar a sociedade, aí o Lula interrompeu. Peraí, peraí. Botou o juiz, peraí. Tem um vídeo dizendo isso. Ele fala, olha, eu moro em Diadema, um elevador, a minha mulher sobe em um vão de escada para ir para o meu apartamento. E ela tem uma série de colunas que é uma remédio todo dia para os ossos. O senhor acha que eu ia botar elevador num apartamento que não é meu, mas que seria para o futuro, pelo que vocês estão dizendo, e ia deixar de botar num apartamento que eu moro, onde ela, coitadinha, todo dia só, não vem ao caso, pá, pá, pá. Tem um vídeo dizendo isso. Não assisti a esse vídeo. Tem um vídeo. Aí vamos para a reforma. A reforma não chegou a 2 milhões, não, 1 milhão e 300, que incluía móveis de luxo, geladeira, freezer, piscina. 380 mil na reforma da cozinha. 380 mil, imagina, uma reforma numa cozinha 380 mil. Colocou um elevador exclusivo para o Lula, elevador para a família. Quem se quer saber, eu acho até que ele merecia como um ex-presidente da República. Ele tem dinheiro, teria dinheiro para comprar isso, só que não era dele. E muito menos a reforma, porque a história da reforma foi que o Lula teria pedido ao Léo Pinheiro, dono da OAS, negociou com o Lula, vou fazer uma reforma lá no Teutriplex para modernizar ele e melhorar. Isso foi a delação do Léo Pinheiro. Esse homem tinha que ser preso, porque a delação, se você faltar com a verdade, tem aquele juramento. Ele teria que ir preso, como esse porteiro também. E o Molo falou, fala isso para o porteiro. O Léo Pinheiro não ouvi. O senhor sabe que o senhor está diante da justiça, que o senhor tem que falar a verdade, nada mais que a verdade. Tá, sei. Então, tanto esse porteiro que é até uma pessoa humilde. Eu acho que é de menos importância punir ele. Mas o Léo Pinheiro, o empresário, dizer que o Lula pediu a reforma, aí os advogados do Lula falavam, a gente queria acompanhar a reforma. A gente queria lá acompanhar as obras. Aí, o Molo, pessoalmente, por mais de uma vez, negou aos advogados do Lula o direito de ir lá ver a reforma e logo, mais de uma vez. Tá, não pode, não pode, não pode, Molo. depois o doutor Sérgio Molo, os advogados pediram as notas fiscais. Nós queremos ler essas notas fiscais da reforma para ver como é que é. Não, vocês não vão ter acesso às notas fiscais. O Molo, pessoalmente. Então, o que passa para nós, além de ser uma farsa a reforma do Triplex, que gerou o Lula estar preso por conta de uma reforma que nunca existiu. E nós íamos morrer sem saber disso. Como é que descobrimos? O MTSD, Movimento Sem Teto, ocupou lá o Triplex e Guarajá para fazer um protesto. E filmou. Filmou tudo. Chegou lá, cadê negador exclusivo, cadê cozinha de treze, tudo mentira. E eles não foram lá para isso. E as notas fiscais? E as notas fiscais tudo falsas, falsas. E de Curitiba. E de Curitiba. Como é que uma obra pode até acontecer de um material ou outro, em São Paulo, você buscar lá. Esse material só tem em Curitiba. Mas a maioria das notas eram de Curitiba. Como é que o cara vai fazer uma reforma em Guarujá e vai comprar material em Curitiba? Descer a serra com material. Então, o Lula está preso por causa dessa reforma. Então, isso é uma tristeza para a gente, para a sociedade brasileira. Aí, em contrapartida, Lula está preso, sem provas, e agora, por conta da reforma. Essa semana, o ministro do STF, o Alexandre Moraes, decidiu jogar o processo do Aécio Neves para a justiça de Minas Gerais. Leia-se Justiça dos Juízes Amigos do Aécio. Tirou do STF e jogou lá para Minas Gerais. E eu digo isso porque é a mesma jogada que foi feita para o Eduardo Azeredo, o tucano, envolvido no Mensalão Tucano, jogaram o processo dele lá para Minas Gerais, para os amigos juízes. Há mais de 20 anos que se está julgando e não chega a nenhuma decisão. Para concluir, e os advogados, se ele for condenado, porque a pena não é maior que 20 anos, ele já cumpriu. Mas se ele for condenado, vamos alegar que ele tem mais de 70 anos e é imputável. Não pode ser que ele tem mais de 70 anos. Aí perguntamos, não é só Lula, o Zé Dirceu tem mais de 70, foi preso, o Almirante Otto tem mais de 70, foi preso, e o Lula tem mais de 70, foi preso. Quer dizer que isso só vale para os tucanos. É, o Lula é o Garcela. o Gilmar Mendes, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e um ministro também do Supremo Tribunal Federal. É assim. E no Tribunal do Supremo, ele disse, está havendo tortura em Curitiba. Isso. O Moura está torturando, esse juiz não pode ser editor de um novo código penal. como é que você vê isso? Isso, inclusive, já está nos tribunais internacionais. Esse depoimento de Gilmar para todos os colegas. Você é advogado também, Vitor? Não, olha só. Analisa para a gente. No mundo do direito, você, qualquer cidadão, tem que ser julgado por um tribunal já previsto. um tribunal um tribunal eu estou sendo julgado no Rio de Janeiro por um tribunal da alçada do Rio de Janeiro. O Moura e a Lava Jato criou um tribunal de exceção que é o que é proibido, vetado pelo direito. O direito abomina no mundo os tribunais criados especialmente para julgar ou condenar alguém. E é isso que o Moura fez. a luz do dia. Então, um tribunal de Curitiba vai julgar o triplex de Guarujá em São Paulo e vai julgar o sítio de Antibaia em São Paulo. E julga também a Petrobras cuja sede é no Rio de Janeiro. Então, isso que eu estou falando já foi dito que esse tribunal estaria impedido de julgar tanto o triplex como o sítio como a Petrobras. Só que o Moura é como o Gilmar fala nisso aí, é como se ele fosse um deus. Até falou, sabe, a questão da prisão preventiva que viu é definitiva? Porra, é melhor rasgar a Constituição Federal e fechar o Supremo e botar a Constituição do Sérgio Moro de Curitiba. Então, nós estamos assistindo abismado as derrapagens, as armações que existem lá em Curitiba. e eles, como estão, como disse o Gilmar Mendes e é verdade acima do bem e do mal, tem uma história do Tecla Duran que eles pediram por fora 5 milhões de dólares para negociar uma delação premiada, quem pediu isso foi o Carlos Zuccolotto Júnior com o padre do Moro e ex-sócio da sua esposa pediu de 5 milhões por fora ao Carlos Zuccolotto ao Rodrigo Tacla Duran advogado da Odebrecht para celebrar a delação premiada que daria a ele entre outras benesses a prisão doméstica e perdão de 10 milhões de dólares da multa da Odebrecht então é isso aí saiu na Folha de São Paulo Tacla Duran tem dado pelo centro de entrevista e a gente pergunta quando é que vai ser julgado e por quem esses 5 milhões de dólares por fora para Lava Jato Manel depois eu quero que você faça bem sobre a Cata Preta mas a gente tem que fazer aqui um intervalo para dar nossos prefixos e voltaremos com reformas para o Joacir Pedro começar analisando para a gente e você também nos auxiliar reforma da Previdência e reforma trabalhista TV comunitária canal 6 da NET transmitindo também online tvcrio.org.br núcleo sindical voltamos ao programa do núcleo sindical da tvcrio.org.br que transmite também NET Rio canal 6 conosco aqui dois convidados dois bravos sindicalistas Emanuel Cancela e Joacir Pedro Joacir Pedro começando com você vamos falar um pouquinho das deformas que alguns assim chamam do presidente Temer já aprovada pelo congresso que a gente sabe muito bem dos 300 picaretas aqui assim Luz assim os batizou e já sancionado pelo Temer como anular isso e a reforma previdenciária companheiro Soriano companheiro Emanuel nosso nosso câmera Max Figueiredo olha lamentavelmente o Brasil teve um retrocesso de mais de 100 anos por que? a nossa CLT que foi criada pelo nosso eterno presidente Getúlio Vagas meu conterrâneo lá do Rio Grande do Sul que chegou aqui a cavalo na sede aqui na central do primeiro governo dele em 1932 aquele marco na Rio Branco é o Beleza é o Beleza o Beleza e depois ele veio nos braços do povo já e governou esses países então ele fez a CLT que era um como se fosse a nossa código dos trabalhadores tem código penal nós temos nosso código dos trabalhadores que é a CLT e ali garantiu os trabalhadores os benefícios né o horário de trabalhar o horário de trabalhar férias semana de 40 horas semana de 40 horas décimo terceiro você poderia então você tinha uma segurança no trabalho e os patrões que faziam maldade com os trabalhadores você tinha na justiça Soriano ainda alguns amparo para o trabalhador que lá na justiça ele ainda adquiria e conseguia ainda receber aquelas suas indenizações trabalhistas e com essa reforma os trabalhadores ficam à mercê do patrão então você fica desorientado você não sabe a quem correr não precisa mais de justiça do trabalho porque agora é legislado sobre o negociado você fica numa situação complicada e fizeram isso aqueles picareta Simão Soriano desculpe o meu primeiro Simão deve estar pensando em mim o Simão é o presidente do meu sindicato em Caxias deve estar pensando em mim um abraço para o Simão aí Simão então Soriano o que eu tive nisso aí fizeram essa reforma nada contra aquele congresso que está lá que hoje nós temos lá naquele congresso a turma BBB Bala Boi e Bíblia nós temos 190 evangélicos que era para estar cuidando do do seu povo que estava para cuidando da sua igreja mas eles estão lá votando contra o povo 190 votos de evangélicos lá no congresso nacional foi contra o povo foi contra o pobre foi contra o trabalhador daí vocês têm a turma do Boi que são os latifundiários que são os grandes empresários que a reforma para eles é uma mão com açúcar não precisa é trabalho escravo e o governo anterior o nosso governo era contra o trabalho escravo hoje eles podem contratar fazer trabalho escravo então nós temos e os pistoleiros tem um monte de jagunço lá no congresso que é aqueles empresários que vão para lá que resolve tudo na bala então olha quem falou isso para mim foi um parlamentar evangélico Benedita da Silva chegou para mim nós temos hoje no congresso Joacir a turma BBB Bíblia Boi e Bala e ela é uma evangélica mas votou pelo povo ela votou pelos trabalhadores contra a reforma então ela contra os fariseus impócrita exatamente então ela fez um papel fundamental então agora nós temos uma eleição agora em 2018 Soriano o que nós temos que fazer em 2018 tirar toda essa turma que está lá todos que votaram contra os trabalhadores que votaram contra o brasileiro contra a classe pobre aqueles que o Lula tirou lá da linha da pobreza que trouxe para cá e botou na classe C e B que não vai nem falar em classe eu gosto de falar da linha da pobreza você foi em Recife Soriano aquelas casas de palafitas lá em cima do oceano aquelas pessoas pobres ele foi lá e tirou aquelas pessoas de lá e deu casa digna para todos eles com minha casa minha vida então ele fez um papel fundamental eu fugi um pouco da história da reforma trabalhista que a gente sempre acaba no povo que essa história reforma no povo então nós temos que eleger um governo progressista nós temos que eleger muitos parlamentares que sejam progressistas que sejam nacionalistas que venham defender o povo brasileiro que venham defender o Brasil porque o que será não defende o Brasil que defende os seus próprios interesses seus bolsos acha visto acha visto isso aí Geddel Vieira Lima com 51 milhões num apartamento que agora diz que não é dele diz que não é dele você vê a corrupção que está naquele congresso nós temos que tirar todos que votaram contra os trabalhadores e todos aqueles que tentaram votar contra a reforma da previdência por quê? eu acho que o Temer decretou aqui no Rio de Janeiro uma intervenção militar então como existe uma intervenção militar não pode mudar a constituição que a reforma da previdência passava uma mudança na constituição isso foi um golpe porque ele seria derrotado na reforma da previdência no congresso nacional ele não teria os votos porque o povo aqueles que estão votando lá sabiam que se votar na reforma da previdência não se elege então ele fez um golpe para poder não ferir a constituição e não fazer não sofrer essa derrota não sofrer essa derrota porque seria derrotado então nós temos que estar mobilizado contra a reforma da previdência e temos que eleger um governo progressista para refazer tudo que ele fez todo o retrocesso e caminhar para frente Lula livre eu mando um conselho a reforma trabalhista como você vê até porque eu sou da lógica do direito como é que você vê bom eu queria reforçar e resumir o que o Joacir falou aqui primeiro eu queria fazer uma correção eu tenho certeza que o Joacir concorda comigo sobre essa questão da bancada evangélica que até quem denunciou foi o mais evangélico foi o mais evangélico então o Joacir nem nós temos nada contra os evangélicos muito pelo contrário e nem contra nenhuma religião ou contra aqueles que não tem religião também então a gente defende a liberdade a fraternidade a igualdade estamos num país laico então resultado da reforma trabalhista o que que houve gerou emprego? não 13 milhões de desempregados melhorou o salário de algum trabalhador? não aliás professores policiais bombeiros ficaram sem salários e outras categorias de funcionário público então essa reforma é um fiasco em resumo eu quero dizer que além da gente ter um compromisso com os candidatos progressistas com Lula Ciro Gomes Manuela né o próprio Boulos de revogar todas essas ações do temeroso né porque ele é um presidente golpista né e agora surgiu o Paulo Paim que ele trabalha muito nessa área do trabalho do direito do trabalho eu peço até que você fale também dos nossos aliados em nível até de congresso nacional até em nível de juízes né de todos os poderes lógico que o Brasil colocou muito bem quem são nossos inimigos os nossos aliados então o Paulo Paim está propondo alguma coisa do estatuto do trabalhador porque a reforma trabalhista está tendo problema entre os próprios juízes de trabalho eles estão tendo dificuldade então com certeza que isso não vai passar num próximo governo que a gente espera é isso a gente vai precisar de todos a gente critica que o juiz Moro critica os juízes e procuradores que recebem o imoral e ilegal auxílio moradia mas nós queremos dizer que eu pelo menos como trabalhador eu defendo o auxílio moradia eu defendo a própria Petrobras as estatais os serviços pagam uma espécie de auxílio moradia quando quando aquele staff da empresa quando aquele juiz aquele procurador vai trabalhar num estado diferente da sua origem aí ele recebe a Petrobras por exemplo paga periodicamente uma ajuda de custo dois anos a transferência é 25% do salário isso recebem agora é ilegal imoral o juiz e o procurador que recebe o auxílio moradia tendo casa própria e residindo na mesma comarca que ele trabalha isso aí é ilegal principalmente se tratando do auxílio moradia de 4.200 o que é mais do que 90% ganha os trabalhadores mais menos de 90% dos trabalhadores é isso recebe menos do que 4.200 agora mesmo a gente viu lá o incêndio do prédio em São Paulo os trabalhadores recebem um aluguel social de 600 reais mas eu queria falar sobre isso se o senhor permite o senhor aqui é tribuna livre porque eu tive a honra de também além de ter sido dirigente sindical petroleiro eu fui coordenador de uma célula do MTST na zona oeste do Rio de Janeiro eu tenho muito orgulho disso e eu junto com outros coordenadores a gente apoiou muito correu muito na polícia fui parar várias vezes na delegacia lá de Capo Grande mas a gente conseguiu erguer um bairro que se chama Sepitiba 2 tenho muito orgulho disso e queria falar sobre isso porque quem me chamou atenção foi na Universidade de Cândido Mendes aquele nosso companheiro que foi presidente do MNDES meu nome dele eu sei professor Lessa professor Carlos Lessa é Carlos Lessa ele falou lá na Universidade Cândido Mendes ele falou uma coisa que é uma verdade cristalina e eu pergunto aqui para os nossos telespectadores qual é o sonho de todo homem e mulher no planeta no mundo qual é o primeiro sonho sabe qual é é a casa própria é a casa própria seja rico ou seja pobre lógico que a casa do rico é uma casa e a casa do pobre é outra casa e quem mais valoriza isso e eu digo isso porque eu morei em casa do Estado né casas populares dadas pelo Estado pelo não sei qual foi o presidente e a PC dirá já quem mais valoriza esse patrimônio são as mulheres as mães quando ela tem uma casa ela tem onde agasalhar os seus filhos né então esse sonho da casa própria é um sonho sagrado e quem trabalha com isso tipo o Boros o André de Paula eles são pessoas endemonizadas pela grande mídia pela polícia pelos donos do Capitais mas o sonho da casa própria é um sonho sagrado e aí eu quero fazer justiça ao Guilherme Bônus que dá entrevista na cultura na TV Cultura e o jornalista perguntou pra ele porra mas você que era o meu caso também mas eu nunca tinha pensado nisso você tem casa própria e vai defender casa dos outros ele falou olha até esse valor a grande mídia e os golpistas tentam desmistificar que se chama solidariedade eu tenho casa mas defendo que o outro que não tem tenha eu faço três refeições por dia e defendo que qualquer cidadão faça três refeições por dia como eu como Soriano como Joacir e ele falou isso se chama generosidade que é isso que está faltando nesses golpistas que estão aí no país ele chegou a dizer assim se você então não é escravo você vai ser a favor da escravidão se você então é um cristão e você tem aí um crucifixo que muito na verdade é justo a gente portar ele diz assim quer dizer que você não deve lutar contra essa injustiça desmontou o sonho da casa própria é um sonho de toda a humanidade e aí eu quero parabenizar o Bônus e parabenizar os governos do PT do Lula e da Dilma porque eles realizaram o sonho da casa própria não foi para pouca gente não foi para mais de três milhões de famílias três milhões de famílias e o Dallagnol também comprou para especular a casa própria da Dilma que tem auxílio moradia tem auxílio moradia como é essa historinha mas como você tem que lembrar quem é esse picareta metida moralista moralista foi o homem que deram o senhor Lula sem prova mas sem convicção depois descobriram que ele trabalha na comarca lá de Curitiba e tem casa própria lá residência própria e além disso ele comprou duas unidades do Minha Casa Minha Vida e não foi para morar foi para especular então eles criticam o PT o Lula prende o Lula mas na verdade é isso que a gente precisa dizer para essa sociedade que foi beneficiada pelos governos do PT não foi só do Lula do Lula e da Dilma que a gente espera que continue que não seja o Lula que seja o Ciro Gomes que seja a Manuela que seja o Boulos mas essa ideia da malha social tem que continuar a existir tem que dar casa para o pobre que não tem tem que dar o Bolsa Família para quem não tem como comer tem que dar a universidade para o morador do morro olha que coisa linda o morador da comunidade estudar no exterior através do Ciência Sem Fronteiras colocar médicos nas periferias porque os nossos médicos com todo o respeito que a gente tem a eles eles só querem trabalhar nos grandes centros ninguém quer ir lá para o Acre lá agora onde está chegando o pessoal da Venezuela com o meu nome lá Roraima é Rio Branco é Rio Branco nenhum médico quer ir para lá está precisando de médicos manda os médicos brasileiros ir para lá ninguém quer ir para lá então essa malha social ela tem que continuar seja com o PT Manoel e Joacim seja com o Ciro Gomes com a Manoela com o Boulos governo progressista tem que ter esse governo que defende o Estado Social agradecer vocês terem aceitado o convite de vir mais uma vez aqui você está convidado a ver outras vezes o Manoel sabe que aqui as portas já são escancaradas para ele com suas análises corajosas sobre tudo vocês Joacim tem três minutos para dizer ao povo brasileiro como a gente se unir para poder fazer justiça para poder conseguir finalmente avançar socialmente você e Manoel primeiro agradecer a você pelo convite acho que me senti muito glorificado e o Manoel Cancela lembrou bem no início não tem nada contra os evangélicos até porque eu tenho muitos amigos evangélicos eu digo repito foi com uma evangélica que denunciou o que está acontecendo no Congresso eu acho que aquele que usa o nome de Deus em vão Deus prepara alguma coisa para ele não é Soriano? então eu para ter a minha religião eu respeito todas as religiões e entro em todas as casas que sejam religiosas até no Umbano eu já entrei com meu pai era da Umbano ia lá no Umbano já entrei fiz casamento em igreja evangélica participei encontro de casais de igreja evangélica e tem a minha religião na igreja católica eu estive no Vaticano tive o prazer de conhecer lá o Vaticano até fui ao convite do governo italiano viu Soriano? eu fui dar uma palestra em Gênova sobre a retomada da indústria naval e o que o Lula transformou em indústria naval brasileira fui em 2012 o governo italiano gostou tanto que mandou as passagens em 2013 e eu fui novamente em 2014 me convidaram para novamente essa feira internacional que tem em Gênovas e eu era um dos palestrantes só em 2014 eu não fui porque tinha eleição da Dilma e eu queria votar na presidência de Dilma então declinei como eu declinei em 2014 perdi o convite mas eu quero que o povo brasileiro vote em candidatos progressistas vamos nos mobilizar e só o povo pode mudar esse governo e esse congresso que aí está isso que eu peço para o povo pense antes de votar pense no seu futuro maravilha vou lá pensar em cima do que o José falou que o povo brasileiro vote em um candidato que defende o estado social né retomar a malha social talvez mais aprimorada do que foi feito pelo PT então que eleja seja ele o Ciro Gomes a Manoela o Guilherme Boulos alguém que governe principalmente para os mais pobres desse país que é esse que estão precisando do estado da ajuda do governo né queria registrar a presença do nosso companheiro diretor da TV comunitária Moisés já chegando que vai lá para Curitiba fazer a cobertura da TV comunitária do acampamento lá do Lula e e é isso aí garantir ao Lula o direito de ele ser candidato independente de que você vote no Lula ou não mas você como uma pessoa de bem que está nos ouvindo tem que que trabalhar para garantir que o Lula seja candidato só isso que ele tem esse direito e que vença o candidato que defenda como eu falei o estado social eu sinto Emmanuel ouvindo vocês Joacir e Emmanuel Cancela que a gente de repente está talvez assim na iminência de termos uma nova campanha das diretas uma campanha do Petróleo que reuniu civis e militares na unidade nacional reuniu do cardeal ao cacique né e de um movimento exatamente por justiça não somente social por um humanismo em que a gente vai garantir a todos os brasileiros o direito de ser candidato e de votar como é o caso por exemplo do companheiro Moisés que vai lá cumprir o acampamento do Lula não é pelo Lula é pela democracia brasileira o brasileiro tem direito de escolher quem ele quiser não é não é o juiz que vai eleger presidente da república ou retirar presidente da república então Joacir os nossos cumprimentos abraço muito grande da patoba de caixinhas companheiros da indústria naval companheira você lá no seu site cada vez está brilhando mais como aquela estrela muito obrigado um grande abraço TV Comandaria canal 6 da noite muito obrigado a você telespectadora e telespectador tchau